Street workout, street workout O meu esquema é na rua, norte e sul de Portugal Street workout, street workout Pula, 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 Portugal Street workout, street workout O meu esquema é na rua, norte e sul de Portugal Street workout, street workout Brutidade bruta Presta atenção boy, aqui não há desculpa Eu não treino no gym, o meu esquema é na rua Aqui eu represento o puro street workout Sempre motivado pela pula Portugal Salta para a barra, põe o peito lá em cima Sobe e desce, sobe e desce, barra assassina Salta e pula, mete o queixo no jão E para o aquecimento só quarenta flexão Para de falar e ou deixa de balelas Aquece-me seu ombro e triste nas paralelas O sistema aqui é bruto, no outro lado eu não sei É puro e saudável e ali na rua sou o rei Get up